Quando eu era mais jovem, no tempo de escola, sempre quando a gente tinha aquele momento do recreio ou da educação física, a gente ia brincar na quadra. E sempre quando a gente ia brincar na quadra, sempre tinha aquele engraçadinho que queria mudar a regra do jogo no meio do jogo, porque estava perdendo. Já aconteceu isso com você? Seja em qual tipo de jogo for. Pois é, a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro estão querendo fazer isso, mudar a regra do jogo e tem novos planos para os trabalhos e mudança de estratégia. A gente vai comentar sobre isso e muitas outras pautas nesse editorial de agora, do meio-dia. Então você que está chegando, seja muito bem-vindo, desejo a você uma mesa farta, repleta de bênçãos, que Deus possa abençoar muito a sua vida e de todos os seus entes queridos. Vamos lá. Antes da gente entrar na matéria, eu vou te pedir para dar o like, curtir, compartilhar e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Tá bom? É muito importante que você faça isso. Bora começar de matéria? Vamos entender um pouquinho o que está rolando? Então vem comigo que a gente começa de CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Essa matéria é do valor econômico. Eu sempre trago a fonte. Hoje já veio uma pessoa no meu Instagram falando que eu fico falando de fake news. Nunca deve ter assistido um vídeo meu sequer, porque a fonte está sempre aqui. Então a fonte desse vídeo é valor econômico. CPMI de 8 de janeiro planeja retomar trabalhos com mudanças de estratégia. Vamos mudar a regra do jogo. A comissão estuda ter tolerância menor com investigados que abusarem do direito concedido pelo STF de permanecer em silêncio durante os depoimentos. Eu não vou fazer a leitura aqui não. Quem quiser acompanha, mas eu vou explicar o que acontece. Vamos lá. Vou até mostrar para vocês. O Cid Gomes é o senador. O Mauro Cid foi para prestar depoimento. Eu teci minhas críticas e eu achei super equivocado ele ficar em silêncio o tempo todo, como ficou. Na minha visão, a mídia e os que o acusam têm toda a narrativa a favor deles. E a chance que ele tinha para expor a verdade era agora na CPMI. Então ele poderia expor a verdade na CPMI, mas ele optou pelo silêncio. E aí o Arthur Maia, que é o presidente da CPMI, optou por ele ter ficado em silêncio durante toda a oitiva, alegar abuso do direito ao silêncio e mandou uma ação para o STF. O que eu acho uma aberração jurídica. Eu já comentei isso com vocês sobre precedentes do STF e o direito ao silêncio. Então Mauro Cid podia ficar em silêncio pela lei? Sim, deveria? Eu não orientaria, sim. Mas aí a estratégia são dos advogados dele. Tá, ele ficou em silêncio, não falou nada. Teve uma reunião nessa segunda-feira com a Elisiane Gama, que é essa aqui. A Elisiane é a relatora, tá? A Elisiane, o Arthur Maia, o Rogério Coelho e outros que faziam parte da base do governo disseram que precisam mudar essas regras. Ou seja, menos tolerância com o direito ao silêncio. O Rogério Corrêa chegou a dizer que a estratégia deles é ou você fica em silêncio ou mente. Como diz ele que o Silvinei Vazquez mentiu durante a oitiva. E querem até, se for o caso, pedir a prisão dele. Enfim, o próprio Arthur Maia falou que não viu mentira nenhuma e achou o depoimento do Silvinei Vazquez um depoimento coerente. O Naime também fez um depoimento totalmente... Sabe, o cara tinha que ter saído livre da CPMI, mas não aconteceu. Já o Jean Lavande, este realmente foi vexatório e vergonhoso o depoimento que ele prestou na CPMI. Então, o argumento deles é que ou fica em silêncio ou mente. Não é bem assim. Teve gente ali que, pelo menos para a população brasileira, ficou conhecendo muito do que rolava na CPMI. O fato é que, legalmente falando, eles não poderiam aplicar essas regras. Ou seja, proibir o direito ao silêncio. Mas o que eles pretendem fazer agora? Foi articulado, e é o que a matéria do Valor Econômico diz, que o Arthur Maia, se a pessoa ficar em silêncio em todas as perguntas, ele vai dar voz de prisão para essa pessoa por abuso de direito. Ali dentro, ele já vai encaminhar o procedimento direto para o STF. Ok, faz parte, ele pode fazer isso, mas não acho que esteja respaldado dentro do direito, principalmente, porque cabe ao investigado o entendimento daquilo que o incrimina ou não. Bom, bora partir para outra matéria, para não ficar muito extenso o vídeo. Vamos falar de Lula, né? Olha só. Lula está sabendo muito bem articular. Ele está sabendo jogar o jogo bem. E aí, uma coisa que eu sempre falei para vocês, Lula não tem base, Lula não tem força. 171 deputados estão na base do Lula, estão do lado do Lula. Mas o jogo começa a virar a partir do momento que os republicanos já começam a encaminhar para a base do Lula. A partir do momento que 20 deputados do PL começam a caminhar para o lado do Lula. Ou seja, vão para onde o dinheiro está. E o Lula ainda é o responsável pela liberação das emendas. Lula começa o governo com embates direto com o Arthur Lira. E aí, a força dele e dos seus amigos começam a pegar em cima do Arthur Lira. Então, por exemplo, a mídia batendo em cima do Lira com um avanço da Polícia Federal contra assessores do Lira, que acharam um cofre cheio de dinheiro. Aí, vem alguns jornais e colocam que Lira tinha abusado da esposa, batido na esposa. Ou seja, começa aquela boa e velha queima de reputação, aquele ataque em cima daqueles que se opõem ao Lula. Junte-se a isso. Junte-se ao dinheiro liberado. E junte-se a ações que o Lira tem no STF. Fica fácil apoiar o Lula. Então, passou-se a apoiar o Lula. E o anúncio aqui dessa matéria, da Veja, é Lula diz que fará acordo maduro. Cara, isso aqui, entre aspas, da Veja, foi genial. Um acordo maduro com PP, que é o partido do Lira, e republicanos para ter tranquilidade no Congresso. Com PP entrando no barco, Lira e republicanos, Lula aprova até injeção na testa. Então, fica fácil o Lula aprovar o que ele quiser. Então, para aquele que votou e disse Ah, mas o Congresso é mais conservador. Vai barrar as pautas de costume do Lula. Pois bem, o jogo não está bem assim. E ouso em dizer que o Lula conseguiu virar o jogo. Enfim, o Ciro Nogueira, que é o líder do PP, falou que não vai aceitar o PP ir para o lado do Lula. Mas quem manda no PP, a gente sabe que é o Lira. Vai alinhar ao Lula. Já não tem mais conversa. Vai alinhar ao Lula. Então, o jogo está virando. E, sabe, o Lula hoje aprova. A bancada evangélica, só para você ter uma noção, já anunciou que vai agora dar apoio ao Lula. Só não vai votar com o Lula nas pautas ideológicas. Então, por exemplo, tem um projeto da Erika Hilton, que é uma deputada federal trans, que colocou um projeto de lei para liberar vagas, ou seja, cotas universitárias para a comunidade LGBTQIA+, nas universidades. A comunidade evangélica falou que não vota com eles. Não vota com a base. Mas, enfim, outras pautas de cunho econômico, de cunho de travar armas, tudo isso aí agora está fácil do governo aprovar, aprovar flexibilização da lei das estatais. Tudo isso ficou tranquilo. E o Lula, agora, já tomou conta da situação. Isso aí, vocês já estão percebendo o que está acontecendo. Bora lá, que tem mais um conteúdo relevante para vocês aqui. Matéria do Poder 360, agora. Brasil responderá a carta agressiva da União Europeia em até três semanas, diz Lula. O presidente voltou a criticar a exigência dos europeus sobre questões ambientais e declarou que parceiros discutem com propostas, não com ameaças. E aqui eu vou fazer um anúncio aqui, um tanto quanto pesado, tá? Só para vocês entenderem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na manhã de quarta-feira que o Brasil responderá a carta adicional da União Europeia num acordo com o Mercosul em até três semanas e que os europeus devem aceitar tranquilamente. Tom de ameaça do Lula, viu? Os europeus devem aceitar tranquilamente a contraproposta. O petista voltou a criticar o documento europeu definindo-o como uma carta agressiva e frisando que uma negociação não pode ter ameaças entre parceiros históricos. Lula também falou uma coisa interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Não vou achar aqui, não. Mas o Lula falou o seguinte. Ele disse que, olha, eu acho bom vocês aceitarem, porque se vocês não quiserem negociar, tem quem queira. E aí, por que o Lula está tão cheio de si e tão confiante nas falas dele? O que faz com que o Lula fique tão confiante nas falas dele? Eu vou explicar para vocês. Hoje, a gente sabe que existe um alinhamento ideológico entre alguns países, em especial, países de esquerda com a tendência mais socialista barra comunista. E lá vem o santo que as teorias da conspiração. Calma, calma, que você vai entender. Calma. Então, hoje nós temos dois grandes players na história que estão contrários à União Europeia, que é essa que o Lula quer negociar, e aos Estados Unidos, que são potências. A União Europeia em conjunto e Estados Unidos em isolado. Nós temos a China e a Rússia, da qual o Lula já se manifestou alinhado ideológica e economicamente, inclusive, tenta forçar aí a criação de uma moeda única com a China, usar a moeda chinesa, para enfraquecer o dólar e enfraquecer a hegemonia norte-americana. Mas o que acontece? O Lula tem informações privilegiadas, vamos dizer assim, desses países. E o que aconteceu essa semana que eu achei interessante? A Rússia bateu o pé e falou que não tem mais acordo com a Ucrânia. Não tem mais acordo na comercialização de grãos. E aí, por não passar no porto da Rússia, a Ucrânia vai ter que exportar a alimentação por outra via, bem mais longa. No mínimo, vai faltar até que eles se estruturem e quando for liberado vai sair pelo menos 10% mais cara essa produção. E aí tem um monte de países que dependem dessa produção na região da Ucrânia. E aí, não tendo ou com a elevação do preço e um dos que adquire esses produtos também é a União Europeia, adivinha? Vão ter que comprar do Brasil. Quem é um grande produtor aqui? Se não, vão comprar dos Estados Unidos, que é em dólar, que é muito mais caro. Vão comprar de quem? Do Brasil. Então, o Lula está na crista da onda, diga-se de passagem, para sim fazer uma contra-ameaça à União Europeia e dizer não querem não? Se não quer, tem quem queira. Então, tem essa questão aí desse alinhamento ideológico e isso está favorecendo ao governo Lula. Há quem diga que isso é sorte. Há quem diga que realmente o Lula está sendo competente. Eu, como o meu compromisso aqui com vocês é dizer a verdade e eu tenho que expor os fatos como eles são. Então, nesse ponto aí, o Lula está conseguindo negociar bem com a União Europeia, apesar de falar muita besteira nessas idas e vindas dele aí. Bora lá. Vamos trazer mais conteúdo aqui para vocês. agora, para quem não conhece, esse é o Oineg. É, o nome é esse mesmo. Oineg. Ele é um, vamos dizer assim, um anti-Bolsonaro. Ele é anti-Bolsonaro. Durante o período aí na Band que o Bolsonaro fez a sua gestão, ele criticou muito o Bolsonaro. Mas, ele, ele e o grupo dele da Band foi quem trouxe agora uma denúncia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Se o jornalismo investigativo da Band não investiga isso, não teria vindo à tona. Qual é o fato? Que o Alexandre de Moraes foi para a Roma, lá, na Itália, onde ele estava, para fazer palestras. E essas palestras foram bancadas por empresa condenada por fake news, inclusive na pandemia. Ou seja, uma empresa farmacêutica que lucrou milhões durante, bilhões durante a pandemia na venda de cloroquina. E aí, a grande questão é que quando a fake news paga bem, está tudo bem. Não tem problema nenhum. Então, ouça aí o áudio do Oineg. Olha, desde que a agressão veio a público, a gente condenou a agressão Alexandre de Moraes, hoje de novo. Só que a gente foi apurar a programação de Moraes na Itália e descobriu esse negócio, essa história inacreditável. Que o ministro que combate as fake news, o ministro que mostra seu lado mais furioso contra o negacionismo, o terraplanismo, contra a empulhação, esse ministro é convidado por um grupo que espalhou fake news, que lucrou com a fake news, que foi condenado por fake news, fake news e covid, e ele aceitou o convite, levou a família junto. Não dá pra acreditar, não é ilegal, mas não pega bem de jeito nenhum. Tem que dizer que Moraes é regra nos tribunais superiores, exceção não é a Rosa Weber, que não aceita convite desse tipo. Aliás, se você quiser ganhar dinheiro em Brasília, quem sabe montar uma agência de viagem só pra atender togado brasileiro que viaja pra falar no exterior, de repente fica rico. Olha... O que eu acho interessante e, assim, achei genial a coragem e a postura dele em falar isso aqui é que algumas pessoas chegam a ter uma postura de que, sabe, ministros do Supremo, membros do governo Lula são infalíveis, são incorruptíveis. Por quê? Porque combateram o Bolsonaro e eu não gostava do Bolsonaro. Entendeu? O que eu gostei da postura do Aineg é isso. Ele era um dos que declarava abertamente eu sou anti-Bolsonaro e aqui mesmo tendo em vista que a queda de Bolsonaro teve um quê e uma participação gigantesca do Supremo Tribunal Federal ele tem postura e tem coragem de tecer críticas e não fez igual outros aí que eu já citei aqui pra vocês inclusive da própria Band que antes criticava o Lula criticava e agora não os do bonezinho vocês sabem quem eu tô falando não Lula é um santo na terra o Alexandre Moraes nos livrou do fascismo essa é a verdade ou seja eu respeito muito quem tem coerência e aqui eu vejo coerência por parte do Aineg apesar da postura dele eu acho que aqui nesse caso ele mostrou que é pelo caráter real do que ele defende e as críticas dele são mais do que justas e você o que você pensa sobre isso coloca no comentário enfim chegamos ao final do nosso primeiro editorial do dia é o segundo hoje eu tô perdido no tempo gente nem fala chegamos ao final do nosso segundo editorial do dia esse é o do meio dia pessoal então a gente tem agora o editorial das 4 horas da tarde você vai me esperar lá você tem um compromisso marcado comigo eu sei eu sei que é chato às vezes as notícias às vezes são desanimadoras eu sei de tudo isso mas é nosso papel é nosso míster discutir isso aqui afinal eu quero trazer qualquer dia ou vou pegar um áudio não sou muito de fazer ao vivo até pela questão do meu tempo mesmo mas o Bruno Musa tá ele é um economista e ele tá na Venezuela ele foi na Venezuela fez um estudo pesado de como a Venezuela chegou no estado que ela está hoje e quais foram os passos quais foram os sinais que foram sensíveis e sentidos e que as pessoas não deram atenção pra chegar até onde a Venezuela está hoje aquele regime ditatorial que não não é uma democracia relativa não é uma democracia é uma democracia relativa mas eu quero trazer qualquer dia um conteúdo dele pra mostrar que esses sinais que aconteceram na Venezuela que lá foram muito sutis aqui são bruscos são bruscos ou seja os sinais lá foram sutis aqui tá sendo gritante e o brasileiro tá deixando tá vendo não tá falando nada não tá se manifestando e aí é por isso que eu trago a importância de você estar acompanhando pra não ser pego de surpresa tá não ser pego de surpresa e em relação a falar em ser pego de surpresa vou dar um exemplo pra vocês lembra do plano Collor e do plano Bresser lembra disso tá que confiscou a poupança das pessoas eu acho interessante porque eu tava conversando aqui com um corretor de imóveis eu trabalho também com venda de imóveis né construção pra vendas tá uma empresa e aí eu achei interessante o seguinte tô entrando nesse ramo eu achei interessante o que ele me falou ele falou o seguinte olha eu vi um eu trabalhava no banco ele me contando eu trabalhava num banco e aí o o o rapaz que trabalhava comigo chegou e falou olha eu vi hoje um repórter dizendo que provavelmente o Collor vai confiscar a poupança das pessoas provavelmente isso vai acontecer eu vou tirar o meu dinheiro da poupança e o cara que trabalhava no banco falou pô você deve estar de brincadeira eu trabalho no banco não tô sabendo de nada disso tá de onda comigo e aí ele me contou que ele tinha acabado de vender uma casa o dinheiro foi pra poupança pra ele construir outra amanheceu e o dinheiro não estava lá tá vendo a importância de você se manter atualizado tem quem avise antenado é aquele que viu tá certo é isso muito obrigado ficou até o final coloca no comentário te agradeço muito pela confiança de me receber na sua casa e receber no seu lar o ambiente mais sagrado que você tem é porque confia no conteúdo que a gente traz pra vocês tá bom grande abraço e até o próximo editorial